Fala galera, o Windy Keeper é mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais uma atualização do Minecraft Dessa vez estamos aqui no Minecraft Java, como sempre, toda quarta-feira, mais um Snapshot Versão 21W07A, onde ela adiciona aqui novos blocos e também faz algumas modificações super importantes aqui dentro do jogo Então mano, já para, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dessa força, só bora chegar a 100 mil inscritos Que é a nossa meta mano, até julho desse ano Até metade desse ano, então por favor, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos, fechou? Bora tá acompanhando aqui o que é que chegou de novo nessa atualização beta Dessa Snapshot, né cara, beta do Minecraft Java E é isso aí, bora acompanhar e bora que bora aqui pro vídeo Bem guys, nessa atualização foi adicionada aqui a Grimstone, né cara É a Grimstone, esse é o bloco onde eles falaram, né, que foi adicionado Basicamente a Grimstone é esse bloco aqui, o bloco natural que vai ser gerado Esse aqui é a Grimstone, nós temos aqui as variantes dele, certo? Eu tá digitando aqui ó, Grimstone, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 variantes de Grimstones aqui Temos a Grimstone, a Grimstone polida Aqui temos o tijolo de Grimstone, né cara Temos aqui também essa variante aqui ó, tiles, que significa o que Jesus? Não, ainda não tem tradução, só tá tile mesmo, tiles, tiles, sei lá Tá aí, tiles de Grimstone e temos aqui o chile de Grimstone Temos todas essas 5 variantes, né cara, temos a Grimstone normal e mais 4 variantes dela Dá um total de 5 Temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 variantes aqui de paredes Temos 1, 2, 3, 4 variantes aqui de escadas e também 4 variantes de slabs, né cara A única variante que se não me engano não tem é essa daqui ó, x-led Grimstone Se não me engano é a única, é isso mesmo, é a única que não tem porque é meio que um bloco onde tem um rosto, tá ligado? E mano, vocês estão percebendo que tem meio que um rostinho aqui, tá ligado? É meio diferentezinho e parece um rostinho do Arden Boss Basicamente essa Grimstone, se não me engano, ela vai estar presente aí na Deep Dark Eu acredito que seja aí um bloco que esteja presente na Deep Dark, né cara? Acredito eu, por ser uma coloração escura, né? Então eu acho que vai ser bem legal, bem da hora mesmo que tá esse aqui na Deep Dark Acredito que seja, caso eu esteja enganado, eu tô comendo aqui nos comentários Passando pro lado de cá, nós temos algumas modificações também dos minérios Vocês podem ver que a textura dos minérios foi modificada Obviamente todo jogador de Minecraft, ele conhece muito bem os minérios pra estar sendo aí pego por eles, né cara? Você vai estar lá coletando minério, tudo e tal E você sabe que o minério meio que alaranjado, né cara? É o minério de ferro, sabe que o minério azul é o de diamante O vermelho é de redstone, lápis lazuli Se eu não me engano, cara, eu acho que não modificou o de lápis lazuli Deixa eu dar uma olhada aqui Não, cara, o de lápis lazuli continuou do mesmo jeito mesmo No mesmo jeito que ele tava, né? É, o lápis lazuli continuou do mesmo jeito É o único minério que não mudou aí Então, temos aqui a mudança Aqui no caso É... no minério de diamante Vocês podem ver que mudou aí a questão do formato De ouro, também dá pra perceber que mudou o formato aqui Do minério de ouro, tá vendo? Minério de ouro Aqui o minério de ferro O minério de cobre também teve a mudança Ou melhor, não teve mudança, eu só coloquei aqui pra demonstrar Porque eu sou meio burro, tudo bem Ah, temos aqui também o minério de carvão E o minério de redstone Foram um, dois, três, quatro, cinco minérios aí Que foram aí modificados suas texturas, certo? Esses cinco aqui que foram modificados Bem, bora pegar uma porção noturna aqui, cara E bora lá embaixo O que eu quero mostrar pra vocês é algo muito interessante Que foi comentado aí na Xangelog, certo? Vocês podem ver, ó A gente tá aqui, no caso, na camada Olha, olha aqui o biome do Deep Dark, cara Já aqui embaixo Olha que doido Mano, doideira demais Deixa eu botar aqui, ó Nós estamos aqui na camada Menos doze, certo? E já temos aqui o bioma Do Deep Dark aqui, cara Com certeza esse Deep Dark aqui Vai ser, obviamente, o bioma aí Onde vai estar presente o Arden Boss, cara Tipo, caraca, tá muito legal mesmo Muito da hora Olha, camada menos quinze Ele vai até a camada menos sessenta e quatro Lá embaixo, como a gente viu, né? Deixa eu descer aqui, ó Temos aqui poços de lava Tem até pedras aqui, cara Da Deep Dark aqui também Então isso é bem legal mesmo Olha aqui, ó É, cesteu, cesteu e três, cesteu e quatro E aí, quando passa Cesteu e cinco, cesteu e seis Fica tudo escuro Porque, sei lá, cara Posso ser que tá vindo outras coisas aí Não sei Mas como vocês podem ver Bioma Deep Dark adicionado, né, cara? Eu posso te dizer assim Deep Dark Ou um bioma onde vai ter a geração aqui De Grimstone, né, cara? Grimstone Grimstone Bom, Grimstone É esse bioma aqui Bioma de Grimstone Adicionado aqui Nessa versão do Minecraft Cave and Clips, tá? Eu não sei se é um tipo novo de bioma De Grimstone Ou se é um bioma aqui Que vai ser adicionado O Arden Boss, cara Fica muito parecido com o do Arden Boss Mas eu acredito Ou parece Que esses blocos aqui embaixo Eles são mais claros Tá ligado? São mais claros aí Então, não sei Não sei, cara Eu não sei se esse aqui pode ser o bioma A gente tem que ficar esperando, né Os desenvolvedores falarem pra gente melhor Se vai ser isso mesmo aqui Ou não Bem, curiosidade importante aqui Sobre o Grimstone, cara É que você pode estar utilizando ele Pra fazer as ferramentas normais de pedra, né Espada de pedra Picareta de pedra Assim como a Blackstone Isso aqui é como se fosse Uma variante de pedra Aqui do Overworld A Blackstone Uma variante de pedra Lá do Nether E não sei se eles vão adicionar Uma variante de pedra No The End também, né, cara Mas isso é uma variante de pedra Aqui também Certo? Olha, nós temos aqui, ó Minério de diamante Na camada Menos 12, cara Então é bem interessante Bem da hora mesmo Uma coisa interessante, cara Que nós podemos observar aqui, ó É o seguinte Deixa eu mudar aqui Para o criativo de novo E se nós viermos aqui, cara Foi reorganizado Aqui a questão Da Redstone Eu lembrava que O pouco da Redstone Ficava cá embaixo, cara Tá ligado? Ficava cá embaixo Então ficava um pouco desorganizado E eles organizaram aqui O slot de Redstone Então como eu tava falando Aqui foi modificado Aqui, né A questão da Redstone Na verdade foi organizado Tem aqui, ó Pode Redstone A tocha O bloco E foi organizado De forma aqui Bem de boas Para a gente estar Entendendo melhor, né E foram feitas Algumas modificações Aqui nas cavernas Por exemplo As grandes cavernas Que a gente encontra Aí, né Deixa eu ver se eu consigo Encontrar aqui Tô no maior espectador Agora eu tô no maior espectador As grandes cavernas Temos agora Temos agora Temos agora um novo tipo De estratégia Para a gente estar minerando Eu vou tentar baixar Essa imagem Que tá aqui no Imigur Que eles disponibilizaram Para a gente Para a gente visualizar melhor E eu mostrar para vocês Como é que vai funcionar Agora a nova variação E a nova O novo spawn dos minérios Bem, guys Bora observar aqui agora Melhor Né Dessa imagem aqui Que eles postaram Para ver como é que vai funcionar Deixa eu abrir aqui, mano No meu computador Para visualizar melhor Para vocês A melhor qualidade Como vocês podem ver Esse aqui Era as cavernas No Minecraft 1.16 E aqui a atualização Do Minecraft 1.17 Vocês podem ver Que ia ter a camada Menos 64 Nós tínhamos aqui Até a camada Zero Que era o limite Aqui, mano Da versão anterior Nós temos aqui Mostrando, né Redstone Diamante Lápis lazuli Ferro Cobre Ouro E também esmeralda E vamos ver aqui agora, cara Onde a gente pode estar Encontrando aqui Os novos minérios Bora lá Redstone A gente pode estar Encontrando da camada 16 Até a camada 64 Menos 64 No caso O minério de cobre Que é esse daqui A gente pode estar Encontrando da camada 96 Até a camada Zero Tá Então Na versão passada A gente estava Encontrando cobre Até cá embaixo Na camada Menos 64 Então não vai ser aí Nessa camada Que a gente vai estar Encontrando cobre E sim na camada 96 Até a zero Ô moto Filho da mãe A gente sabe muito bem Que esse preto aqui É o carvão, né Cara Então o carvão A gente vai estar Encontrando Aqui ó Nessas camadas aqui Da camada 256 Caraca Vai ser bem alto Para encontrar Esse Esse Como é que se diz Cara Esse carbom E vai até a camada Zero Pelo que parece Aqui ó No caso No caso O lápis Ele só vai ser encontrado Da camada 64 Até a camada Mais ou menos A camada 60 Ou algo Menos 60 Na verdade Perdão Nós temos também Diamante O diamante Ele vai ser Da camada 16 Tá aqui Na Linhazinha Do 16 Até a camada Menos 64 O ferro Tá aqui ó 80 Certo Ele vai da camada 80 E vai até a camada Menos 16 E o ouro Como vocês podem ver Ele vai aqui Da camada Mais ou menos 27 26 Mais ou menos Tá aqui nessa Linhazinha aqui ó Entre o 24 E o 32 E vai até a camada Mais ou menos Cara Mais ou menos Aqui Menos 60 Menos 62 Vai ser onde a gente Vai poder ter Encontrando o ouro E olha a diferença Cara Isso aqui eu não sei Se é esmeralda Mas a esmeralda No caso com as novas montanhas Olha que interessante Pelo que parece Que a gente vai ter Controle de esmeralda De menos De 256 Da altura de 256 Até a camada 32 Caraca E ferro também ó Vai ser da 256 Até a 128 E também Da 80 Até a camada Menos 16 Então vamos ter Uma nova Mano Uma nova estrutura As montanhas Vão vir até Aqui em cima Caraca Que doido Carvão Vem daqui de cima Até cá embaixo Então vai ser uma coisa Muito doida mesmo Eles botaram aqui ó Não é a forma final Eles podem estar modificando Mas vai ser muito interessante Essa mudança Que eles estão trazendo Para o jogo né Bem Outra modificação Que eles fizeram Foi também O posicionamento De direção De diorito Andesito E também granito Apesar que Isso aqui Se eu não me engano Cara É diorito Nós estamos aqui ó Na camada Deixa eu mostrar para vocês Nós estamos na camada aqui Menos 40 E diorito Isso aqui é andesito Isso aqui é andesito Basicamente eles colocaram Que o tamanho De posicionamento De geração de diorito Andesito E granito Foi modificado E está dizendo Exceção Diorito e granito Não são mais gerados Abaixo da camada Menos Ou da camada Zero né Então pode dizer Que andesito É o único bloco Que a gente vai Encontrando Abaixo da camada Zero E como vocês podem ver Cara eu odeio Pra caramba Que eu não vi Nenhum diorito Nenhum andesito Cara Não Nenhum diorito E nenhum granito Perdão É muito novo Essa bagaça Mas aqui ó Vocês podem ver Que a gente não encontra Nenhum andesito E nenhum Poxa cara Eu estou bugado Você é maluco É A gente não encontra Nenhum diorito Aqui a gente encontra Diorito A gente está na camada O que mano A gente está na camada A gente está na camada Aqui menos zero Ou zero na verdade E aqui na camada Um praticamente né Na camada um A gente encontra Diorito E também encontra Granito E andesito Somente lá embaixo Ou pode ser encontrado Aqui em cima também Não sei cara E aqui temos Outras variações De cavernas Então isso está Muito interessante E cara Uma coisa que eu vou Mostrar pra vocês Novamente cara Que eu esqueci Eu vi Mas eu esqueci De falar o seguinte Bora voltar Pra aquela imagem Que eu mostrei pra vocês Como vocês podem ver Cara Nós temos aqui Uma nova variação né Que é a Grimstone A Grimstone Ela só vai ser Spawnada Abaixo da camada zero Então abaixo da camada zero Até a menos 64 Vai ser spawnada A Grimstone Onde vai ser aí Um novo tipo de pedra Uma nova variação de pedra Dentro do Minecraft A pedra normal que a gente conhece Vai ser da camada zero Até a camada mais ou menos 224 Que é onde vai estar Spawnando as montanhas Não sei E também A Grimstone Que é a nova pedra Negra Do Minecraft Overworld Ela só vai ser spawnada Da camada zero Até a menos 64 Vocês podem ver que não tem Nenhuma variação de Grimstone Aqui em cima Então isso é bem interessante E bem legal De ser mostrado pra vocês Bem Acredito eu que já mostrei Tudo pra vocês Que veio nessa atualização Eu espero que vocês tenham Entendido e gostado E por favor de coração Se eu lhe ajudei A entender Compartilha o nosso vídeo Deixa o likezão Pra estar apoiando a gente aí E se inscreve no canal Que é muito importante Sempre trago vídeos diários De Minecraft pra vocês Se vocês quiserem Hoje eu posso estar fazendo Uma live jogando Nessa nova atualização do Minecraft Então Diga aqui nos comentários Se vocês querem que a gente Faça uma live Ou não Fechou? Mas pra isso Preciso que todo mundo Cole aqui pra gente jogar junto E explicar melhor Sobre essas novas cavernas De Grimstone Aqui embaixo No Minecraft Mas é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui Yeah E aí E aí Amém.